Meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou ensinar pra vocês um mousse de maracujá, gente, perfeito! Muito fácil de fazer, só com ingredientes super saudáveis e nutritivos vocês vão ficar chocados das coisas que eu vou usar aqui ainda é uma receita vegana e sem açúcar, então se você quiser aprender, vem comigo! Antes da receita, já deixa um like aqui no vídeo, se inscreve no canal, mas não esquece de ativar as notificações pra você ser avisado sempre quando eu colocar um vídeo, tá? Então, ativa o sininho pra você ser avisado, beleza? Vamos lá, receita super simples Nós vamos usar meia xícara de castanha de caju, que eu deixei aqui de molho em água, tá vendo? Só deixa por pelo menos duas horas ou de uma noite pra outra Eu usei crua, mas você pode usar também torrada, por exemplo, aqui eu só tinha torrada salgada não tem problema que a receita não vai ficar salgada, solta tudo na água E é claro que você pode dobrar, triplicar a receita, se você quiser fazer pra mais dias, mais pessoas Vamos usar também meia xícara de biomassa de banana verde Não sei se vocês já ouviram falar o que que é isso, gente Mas é, você pega a banana verde, eu posso até fazer um vídeo ensinando Se você quiser, comenta aqui, que eu faço um vídeo explicando biomassa de banana verde A banana quando ela tá verde, ela tá riquíssima em fibras Ainda não tem um carboidrato que a gente absorve O carboidrato ainda é uma fibra que a gente come, vai fazer super bem pro nosso intestino E não vai ter calorias, porque fibra não tem caloria Então é só cozinhar a banana bem verde em panela de pressão, ainda com casca E você vai ter uma massa, tá? Que você pode usar pra diferentes receitas, engrossar caldos e tudo mais Essa aqui eu já comprei pronta, você também encontrava pronta em loja de produtos naturais, tá bom? Ela vai dar consistência pra nossa receita, fibras e muitos outros nutrientes Vamos usar também, pra adoçar, meia xícara de estilitol Pode ser também eritritol, que é uma adoçante natural Você pode também usar mel, agave e açúcar de coco Então vai dependendo do que você quiser E é claro que você pode botar mais ou menos adoçante, açúcar Caso você tenha um paladar mais doce E a gente vai usar também meia xícara de leite vegetal Pode ser água de coco também, ou qualquer leite vegetal da sua preferência Aqui eu tenho um de castanha Ou seja, tudo meio, meio, meio Se quiser, aumenta a receita Um, um, um Dois, dois, dois E pra finalizar Não poderíamos esquecer do que é do maracujá, né? E você não pode trocar aí a fruta Ou de repente colocar a cacau em pó Pra virar um mousse de outro sabor Nós vamos usar um maracujá E você pode não usar ele inteiro Deixar uma parte pra fazer uma decoração em cima Eu acho que eu vou fazer isso Que fica bonito no maracujá, no mousse, né? Depois de pronto Deixar reservado Vamos bater Agora, último segredinho, gente Pra ficar naquela consistência de mousse realmente A gente vai usar agar-agar ou gelatina incolor Se você quiser uma receita realmente vegana Usa o agar-agar porque é de fonte vegetal Já a gelatina é de fonte animal Nós vamos ativar, tá? Essa gelatina ou o agar-agar A gente vai usar uma colher de sopa Ou um sachezinho Eu acho que um sachezinho Vem uma colher de sopa Duas colheres de sopa de água Só pra cair mais fora do que dentro Duas colheres de sopa Só pra solubilizar Vai virar uma pastinha, tá vendo? Agora a gente leva isso por 30 segundos no máximo No microondas que isso vai derreter Olha, gente 15 segundinhos já foi o suficiente pra ficar assim A gente vai colocar aqui na nossa mistura E voltar a bater A Lelê vai querer comer Porque a Lelê é veg Com certeza Quando tem comida vegana Ela vai ficar feliz Tá na expectativa Já tá preparada E agora a gente vai distribuir em potinhos de sobremesa Ou num potão, né? E você coloca no seu potinho na hora de comer Eu acho que quatro Mas é o suficiente Gente, depois que gelar Vocês não tem noção Ó, raspa, hein? Bom, agora a gente vai levar pra gelar Até ficar durinho Então, daqui a pouquinho eu volto pra mostrar pra vocês E a gente vai finalizar com a decoração É legal a gente decorar só depois que estiver durinho Senão vai meio que afundar, sabe? Já volto Já ficou, sei lá, uma horinha na geladeira E eu vou pegar pra gente decorar e comer Pra gente comer não, né? No caso, eu vou comer É que você já tá ok pensando em mim Aham Eu falei com você que tava por trás da câmera Óbvio Sem sombra de dúvidas Não tá ali Ó, vamos botar uma decoraçãozinha Que fica muito bonitinho Deu no meio Bom, gente É isso Está pronto o nosso mousse de maracujá Vamos ver essa textura Como é que tá, gente Tcharararão Hum Hum Tá gostoso, viu? E é isso, gente Eu tenho certeza que vocês vão amar essa receita Que pode ser uma sobremesa Pode ser um lanche da manhã Um lanche da tarde Pode ser um lanche antes de dormir Então é rico em gordura boa E em fibra, gente Super low carb Assim, perfeita Essa sobremesa Eu vou acabar de comer Tcharararão É isso, gente Um beijo Fica aí com Deus E até a próxima E ainda é a low carb, né? Porque é rico em gordura boa E fibra Não, eu já tinha falado isso, né? Eu vou repetir E aí o editor corta, né?